Demorou, vem cá. Ah, bom! Ah, eu quero te agradar hoje, Flávio. Você fala que eu não te dou nada, não trago nada pra você. Um cafezinho, cuidado, que eu não te se queimava. Ah, tá gostoso esse café, hein? Ó, disse que você ia contar uma piada. Obrigado, viu, demorou. Gente, ela correu e fez café. Eu tô com vergonha, o Marcelo chegou aqui agora. Conta a piada, vai contar a piada. Oi, eu vou precisar do Ronan nessa piada. Ronan, atenção, Ronan. Ó, gente, eu vou aqui no Marquinhos. O Caipira foi viajar pros Estados Unidos. Aí tá ele lá no avião, todo de boa, sentadão na poltrona, cantando gine e gine. Que música era, Ronan? Agita aí, agita aí, agita aí. E tá lá. Boa. Aí ele dormiu. Dormiu? Dormiu. De repente, ele foi acordado com um americano que tava sentado na poltrona do lado. O americano virou pra ele e falou assim, Once and more. Once and more? É, aí ele pegou e falou assim, Oi? Once and more. Ele, pior se acaba. Vem, Marcelo, o que eu faço? Vem, ó. E além de tudo, mentirosa. Não tem café. Ih, meu Deus do céu. Olha, acho que tem que acabar o programa. Depois dessa, não dá mais, não tem mais como, né? Vamos terminar? Amanhã, Carlos Hernandes tá de volta aqui no Bem na Hora. Obrigado. Você é linda, viu? Obrigada. Amanhã tem mais piada. Vamos terminar juntos e shalom now. Tchau, gente. Obrigado.